Então, bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos, mais uma aula aqui de eletiva 2B. A boina aqui é porque o meu cabelo tá uma bosta, andou tempo de pentear, eu tava com preguiça, aí eu falei, ó, só com um boné na frente. Boné é no sentido boina, né? Aí fica assim, né? Então, seguinte, podia pôr a outra boina também, pois essa tem duas aqui. Paciência. Então é o seguinte, a gente continua trabalhando com a leitura continuamente de Shinjuku, né? Chegar o livro. Shinjuku, Shinjuku, Shinjuku. Essa belezura aqui, pesadaço, lindo. Tá fluindo bem a leitura? Acho que a gente vai terminar ali rápido até. Pois eu penso que eu vou fazer depois que eu acabar a leitura dele. Mas hoje mesmo eu vou ler um capítulo só. Se eu explodir mais que um capítulo, eu vou pausar a aula, tá? É um capítulo por aula. A gente tá no capítulo 3. Então, caso aconteça de eu ler o capítulo inteiro, o 4 a gente lê na semana que vem, tá? É um capítulo por aula. Já cheguei aqui a ver onde é cabo 4. Tem algumas páginas só, poucas páginas. Na verdade, pouquíssimas páginas. Então, caso eu termine antes, a gente lê. E eu vou terminar muito cedo se eu começar a ler de verdade. Assim que eu terminar, a gente começa a ler um extra. E o extra será o livro do Ito Junji. Junji Ito, na verdade. Que é um mangá por capítulo também. Por histórias separadas e tal. Mas realmente eu vou ler capítulo por capítulo porque os capítulos são temáticos. Cai um torrent aqui. São temáticos. E por eles serem temáticos, eu acho legal manter uma constância de capítulo, tá? Então, o mouse, qualquer coisa, vai ser lento e gradual. Mas se eu ler muito rápido também, eu termino o livro muito rápido. Eu já tô com, sei lá, um décimo do livro, um pouco mais do que isso. É muito rápido ler esse negócio. Então, pra manter uma encheção de linguiça, pra durar pelo menos um bimestre. Um bimestre, dois bimestres, o máximo que der. Porque a ideia é durar dois, né? Mas se durar um só, tá bom também. Ou um e meio, ou quase dois, não sei. Mas eu não quero ler muito rápido. Mas continuando aqui, lembrando que eu sempre vou mostrar as ilustrações pra vocês. A gente parou aqui, né? Essa ilustração aqui da moça de vermelho. E agora a gente continua Shenjouko com capítulo 3, que é o título do seguinte. Seguinte título. Aliás, eu tô com o fone de ouvido e esqueço de tirar. Deixa a voz mais abafada. Quando eu tô com esse negócio. Enrolando o fone, né? Já enrolou já. Vou no microfone. Beleza, então. Agora, isso só com a CPU e eu, Caio. Então, agora continuando o capítulo 3. O título do capítulo é o seguinte, ó. Eu tento ver o erro nas minhas escolhas. Ele começa assim, ó. Na cordilheira dos Andes, próximo a Lima, Peru, cinco carpinteiros davam os últimos retoques num deck de 30 metros recém-construído na fazenda espanhola do magnânimo do ópio Ruiz Otsuban. Otsuban. O nome estranho. Ruiz Otsuban, que é o magnânimo do ópio. Traficante de cocaína heroína, obviamente. Em Lima, Peru. Lembrando um pouco, a gente trabalhou com dois capítulos. Um capítulo de um cara com uma flor, assim, que era um assassino de aluguel. E... Eu nem lembro direito como é que era o primeiro capítulo. E o segundo, eu lembro mais, que era um detetive. Um policial, na verdade, um caçador de recompensas. Tá buscando um cara lá que... Tinha feito uns esquemas lá, devendo pra um cara lá. E tem todos os esquemas assim. Depois ele vai extraditado pro Japão. Pra encontrar um outro cara lá. E ele é um caçador de recompensas. Pelo que eu me lembro. Nossa, a memória é horrível, cara. Não lembro nem da história que eu li até agora. Perdão. A gente vai tentando relembrar conforme a história passar. Mas, enfim. Estamos aqui. O cenário é Ruiz Otsuban. Otsuban. Um fazendeiro de ópio. Magnânimo fazendeiro de ópio. É mais chamado de traficante. Mas, traficante no sentido de cultivador de droga. Ao lado de Ruiz estava o senhor Ti. Ainda vestido com seu característico terno branco. Com a papoula vermelha. Que é o cara lá do primeiro conto, né? Do primeiro parágrafo. Primeiro capítulo. Ele foi o Peru. Esse cara aí. Característica papoula vermelha. Perto dele estava seu guarda pessoal. O Ninshiki. E Azin. De uma adolescente desajeitada havia se tornado uma mulher muito bonita com seus 30 anos. Então, Azin. Agora é uma mulher muito bonita com 30 anos. Então, passou um tempo aqui já. O grupo tomava goles de piscô. Suando com a umidade. Uma empregada adolescente trouxe uma bandeja de abacate. Abacates recheados para a mesa. Iluminados pelo pôr do sol. Um horizonte aparentemente interminável de papoulas de ópio vermelhas. Florescendo nas montanhas verdes dos Andes. Chi puxou um cigarro e exalou uma fumaça negra. E fala. Você tem que me contar como faz isso. Disse Ruiz. Encarando as manchas negras, né? Como ele elabora a fumaça do cigarro. É um velho truque de bar. Chi deu uma justificativa qualquer. E Ruiz riu. Ruiz riu. Então, olha. É um velho truque de bar. Aí o cara fala. Claro. Você é livre para manter seus segredos. É um prazer ter você e seus companheiros em minha casa. Você tem sido o patrono das minhas belas flores. Por tanto tempo. O mínimo que eu poderia ou que eu poderia oferecer é hospitalidade. Aí o cara fala. Se é assim, há uma forma de demonstrar sua gratidão. Ruiz. Nossa demanda aumentou. Vou precisar do dobro da quantidade de sementes que você geralmente entrega. Disse Chi. E acenou para Azim. E abriu uma pasta que estava ao lado. E virou-a para mostrar as notas a Ruiz. A Ruiz. Três milhões de dólares americanos. Nosso preço normal. Chique, né? Ruiz levantou suas sombras cílias. Consegui-las levaria algumas semanas. Mas não é esse preço. Consegui-las levaria algumas semanas. Mas não é esse preço. É muito inteligente da sua parte comprar as sementes e não as plantas. Fala o Ruiz. Aí tem uma página desenhada lindíssima aqui. Daqui a pouco eu mostro para você. Só consegui virar a página. Página 38 aqui. Que o nosso Yoshitakamano matando a pau. Fez a plantação de papoulas de ópio. Essa capa dupla página é linda. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Vai ver? Pra cá, né? Olha essa arte. Olha que lindeza. Takamano, nosso querido Yoshitakamano. Na fazenda de papoulas. Peru. Papoulas vermelhas. Aí continua. Deixa eu ver onde eu tinha parado lá. A sua parte comprar as sementes e não as plantas maduras. Mas isso vai diminuir minha produção a quase zero. Enquanto desvio meus recursos para colher as sementes. Disse Ruiz. Um homem armado se aproximou-se da mesa e parou atrás de Ruiz. Vou honrar nosso contrato original ou podemos renegociá-lo. Xi acenou com a cabeça. O mundo está mudando, meu caro Ruiz. Um mundo diferente tem diferentes necessidades. Agradeço desde já por entender isso. Ele apertou os olhos. Mas não brinque com aquilo que você não compreende. Isso foi uma ameaça, né? Ele está ameaçando o cara. O cara não está afim de vender as sementes, né? Por quê? Porque as sementes vão levar ele a... Você ter o plantio da safra, a próxima safra, né? Não é para poder plantar. Então, os recursos dele são importantes, mas o homem armado da mesa se aproxima. A Ruiz está meio ali, né? E aí, o que vai acontecer? Então, Nishiki pegou uma semente de uma papoula em cima da mesa. Segurou-a na palma da mão. Ele começou a entoar um canto devagar. Suave e metodicamente. Focando a semente em sua mão. A pequena semente germinou. E em segundos, cresceu até uma forma madura. E formou botões e floresceu. Antes mesmo de Ruiz conseguir expressar seu espanto. Então, Nishiki faz um ninjutsu na semente. Já basta, Nishiki? She riu. Você vai assustar nosso anfitrião. O guarda gargalhou e seus olhos piscaram vermelhos. Segurando o caule delicadamente entre os dedos amarelos afiados. Nishiki cortou a flor vermelha e a pôs atrás da orelha de Azrin. Azrin sorriu e deu mais uma mordida em seu abacate. A meio mundo dali, a meio mundo dali, 10 mil metros acima do Oceano Pacífico, Daniel Legendas estava num Boeing 749. É o cara do conto do segundo capítulo, né? Olhando documentos em seu notebook. Os assentos ao seu redor estavam todos lotados de turistas japoneses adormecidos. Suas bagagens cheias de lembranças de Hollywood. Uma aeromoça abriu a mesa de Daniel e colocou duas pequenas garrafas de uísque. Mais alguma coisa? Bonitão? A aeromoça disse com uma piscadela. Olha Daniel arrasando corações. Ela era adorável, mas a mente de Daniel estava focada em outro lugar. Não, obrigado. Daniel entregou uma nota de 50 dólares. Fique com o troco. Ele abriu uma das garrafinhas e serviu-se num copo. Ainda meio cheio. Copo meio cheio. E voltou sua atenção para o notebook. O jornal continha uma coleção de cartas, fotos, endereços e lembranças de sua carreira militar. Ele olhou a coleção por um momento, por um tempo. Mas precisava de melhores resoluções. Mais detalhadas. Ou seja, uma resolução mais ampla. Daniel pegou o seu Woptik. Ele ligou acessando o banco de dados dos Scouts. Casador de recompensa. Ele abriu a imagem de dois jovens com cerca de 20 anos. Ele mesmo e uma linda morena. Num divertido parque ao sul da Califórnia. E acionou o scanner na foto desgastada. Identidade positiva? Daniel Legends, identidade positiva? Angela Legends. Então tem ali a Angela, que é a esposa dele, acho. Daniel passou os olhos no arquivo de Angela. Ela nunca se incomodou em vasculhar. Ele nunca se incomodou em vasculhar os arquivos dela antes. Ou seja, estava lá. Mas agora, um longo histórico de prisões apareceu na tela. Daniel rolou pela longa lista. Ao final, lia-se. Localização atualmente desconhecida. Então a Angela é uma procurada. Insatisfeito com o resultado, Daniel procurou novamente. Desta vez, procurou informações buscando um passaporte americano de 2014. Na cidade de Tóquio, Japão. A situação atual? Pisa. Espirado. Apreendido. Deportado. As caixas de som do avião chearam suavemente. E Daniel acordou de seu devaneio, enquanto o piloto anunciou o início do procedimento de pouso, no aeroporto internacional de Narita. Daniel abriu a janela e olhou as nuvens, darem lugar aos arranha-céus. Ele terminou o whisk e colocou uma goma de mascar na boca, enquanto o avião descia e tocava na pista de Narita. Temos aqui o Daniel Legends, o Andinho, com a sua 749. Um aviãozinho gringo aí. Bacanudo. E aí é um pequeno detalhe, um problema também. Esse foi o capítulo 3. Ele acabou rápido demais. Nossa, tem que ler o capítulo 4 também, não vai ter como. Falei que é só ler um capítulo por aula, não esquece. Esse aqui vai dois. É que tem a moça, que deve ser a... Não tenho ideia que é a moça, mas é legal. A arte do ixo, tá? Que é foda. Só que eu vou estragar esse livro, cara. Tá difícil de ler. É muito pesado, é muito desengonçado ler esse negócio. É vida, é vida. Capítulo 4. Chega de chuva. Chega de chuva. Daniel saiu do aeroporto apenas uma bagagem do tipo militar sobre seu ombro. Bagagem militar é aquelas sacos militares de arroz, né? Camuflados, no caso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não sei se o capítulo 4 é longo. Se for, lasco. Não vai dar pra terminar o capítulo 4, quer ver? Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Se for muito longo, vai ser problemático. Aparentemente, o capítulo 3 é muito curto e o capítulo 4 é um pouco complexo. É longuinho, mas acho que dá. Paralelo. Daniel saiu do aeroporto apenas uma bagagem do tipo militar sobre seu ombro. Ele levantou um braço para chamar um táxi e, então, pegou o cartão postal misterioso. Você sabe onde fica isso? Ele perguntou ao motorista. O motorista olhou para o cartão. Parece algum lugar em Shinjuku. Me leve até lá, por favor, disse Daniel. Enquanto o táxi saía do aeroporto para o tráfego, Daniel procurou Shinjuku em seu óptico. Um mapa de Shinjuku apareceu na tela, juntamente com o texto. Aí eu vou ler o texto. O nome Shinjuku, traduzido em japonês, significa nova estalagem. Durante o período Tokugawa, na história japonesa, Shinjuku, base de vários templos, era situado na periferia do fosso do castelo de Edo, local de um santuário de um pássaro misterioso ou mítico, místico, na verdade, pássaro místico, onde o Shogun mantinha seu premiado bando de aves. Shinjuku, nos dias de hoje, é uma metrópole vibrante e brilhante, com a maior população de estrangeiros registradas que qualquer outra área de Tóquio. Ela ocupa uma área de aproximadamente 19 quilômetros quadrados. Grande. Construída na área da cidade com maior estabilidade sísmica. E não pega terremoto. De dia, 800 mil trabalhadores ocupam os modernos arranha-céus que contornam a parte velha da cidade. De noite, uma média de mais de 250 mil pessoas aproveitam a atmosfera ao estilo Las Vegas. As ruas mais antigas da Baixa Shinjuku são compostas de centenas de clubes noturnos, hotéis, hostels, bars, karaokê, shopping de eletrônicos e restaurantes familiares, que frequentemente são controlados pelo crime organizado local. Vulgo e acusa. Eu que disse isso, não tá no texto. Certo, certo, Shinjuku. Daniel balbuciou enquanto respirava. É um lugar muito especial, mas não muito bom para os turistas, disse casualmente o motorista. Suas palavras carregavam um leve sotaque, mas eram perfeitamente compreensíveis. As palavras do motorista. Próxima página. E essa tem texto. Essa tem. Seu inglês é muito bom, falou Daniel. Tem que ser. Depois que o mercado mundial se fundiu com Hong Kong, além das Olimpíadas, de seis anos atrás, o inglês virou absolutamente necessário no dia a dia. Por isso, o meu acabou ficando bom. A maioria das pessoas aqui fala muito bem. Se você sair da área metropolitana, lá é mais tradicional e poucos falam. Só para uma nota de rodapé aqui. Olimpíadas. Provável referência às Olimpíadas da Juventude que aconteceu em 2014 em Nanquim, China. Continuando. Ei, não sei se você consegue entender isso, mas não custa tentar. Daniel estendeu o cartão postal para o motorista. O que está escrito aí? Perguntou ele. O motorista pegou o cartão e ajeitou-o na mão. Os olhos alternando-se entre a rua e o cartão postal. Ele disse. Parece que isso vem do Hotel D, em Shinjuku. Acho que está escrito, me salve. Mas não tenho certeza. Esses caracteres são uma forma japonesa antiga. Raramente usada nos dias de hoje, explicou o motorista. Aí o Daniel pergunta. Você sabe onde fica esse hotel? Perguntou o Daniel. Claro. É um lugar pequeno. Um pouco antigo se comparado com os vizinhos. Devo levá-lo lá? Levá-lo para lá? Questionou o motorista. E Daniel fala sim. O motorista virou o carro numa via expressa. Uma chuvinha. Vesperal começou a cair. Transformando o horizonte de Tóquio em silhuetas embaçadas. Enquanto o táxi atravessava a baía. Atravessava a baía e entrava em Yokohama. A chuva terminou de intensidade. Aumentou. A chuva terminou não. A chuva aumentou de intensidade. Conforme ele se aproximava do centro de Tóquio. Me conte. Onde são os lugares mais badalados de Shinjuku? Perguntou o Daniel. Aí o cara fala. Toda a área de Shinjuku é badalada. Meu único conselho é fique sempre nas avenidas centrais e evite as vielas laterais. Turistas não são bem-vindos em todo lugar. Máfia, né? O carro atravessou uma pequena passagem. Ou um pequena. Tá errado aqui. Atravessou uma pequena passagem. Faltou um A aqui. Atravessou uma pequena passagem e virou nas cercanias de Shinjuku. Um lugar cheio de luzes, neon, bruxo, leantes e imerso em propagandas. O táxi costurou pelas ruas congestionadas. Finalmente, o motorista parou numa avenida e virou-se para o passageiro. O hotel D é logo ali, virando a esquina à direita. Deu 10 mil yans. Por favor, aproveite sua estadia. Daniel pagou o taxista e desembarcou na chuva. Enquanto o táxi partia, uma jovem colegial japonesa, com um piercing no lábio e delineador de olhos pretos, saiu de uma cafeteria e acendeu um cigarro. Observando Daniel. Enquanto ele andava em direção ao hotel, ela discou o número em seu celular e começou a andar logo atrás de Daniel. No meio da chuva da tarde, as centenas de avisos neon nas paredes formavam um brilho arco-íris para o chuleante na rua. Conforme Daniel apontava seu óptico para as propagandas, ele notou centenas de esferas vermelhas e brancas movendo-se, como pequenos insetos, dançando na chuva. Para olhos inexperientes, elas pareciam reflexos das luzes neons contra as gotas de chuva. Mas antes de falar disso, tem uma página de desenho do nosso Shushitaka. Ah, mano. Calma, não temos cânico? Devagar, devagar. Essa é a página. Chique, né? Os prédios de Shinjuku. Ah, cara, que página anímia. E já mandando a outra também, porque da hora é a colegial, acho, já direto. A colegial que está seguindo o Daniel. Legends. Dá para ver? Da hora, cara. Da hora. Eu estou passando a mão aqui na borda, né? Aí, continuando. Flexo das luzes neons contra as gotas de chuva. Ele tirou uma foto rapidamente com o seu óptico e observou atentamente o resultado. Apenas as propagandas apareceram na foto digital. Ele rapidamente tirou outra foto para ter certeza. Novamente, as luzes dançantes não apareciam. Percebendo a garota com o piercing no lábio atrás dele, que é a garota da imagem aqui, eu suponho. Deu uma virada para encará-la e tirar uma foto dela. A foto dela, foto na tela, a foto na tela apareceu negra e na verificação de identidade deu inválido. Erro. Ei! Gritou, enquanto a garota se apressava para a viela próxima. Daniel a seguiu. Ele virou na esquina, ela, não. Ele virou na esquina próxima à cafeteria. Mas ela já havia desaparecido. Agora as ruas de Chinjuku estavam invadidas por uma neblina baixa e a chuva da tarde tornou-se congelante, encharcando a jaqueta de Daniel, enquanto ele encarava a esquina. Ele se abrigou sob um toldo e puxou o cartão postal. Comparou com o horizonte e notou a placa neon do Hotel D. E, parcialmente escondida atrás de outras construções e a poucas quadras de distância. Andava em direção ao hotel, quando a misteriosa moça reapareceu, agora acompanhada de alguns amigos. Desta vez, ela foi direto ao seu encontro. Tem fogo? Perguntou. Um cigarro apagado oscilava em sua boca. Daniel virou seu óptico e rapidamente tirou uma foto. Desta vez, o banco de dados encontrou uma identidade. Rokun Yamata. Chinjuku. Japão. Nascimento. 1º de janeiro de 2003. Tem certeza que tem idade o suficiente para fumar? Rokun. Indagou Daniel. Já tem idade o bastante para fazer muitas coisas. Sorriu maliciosamente. Atrás dela, seus amigos riram. Como sabe meu nome? Perguntou. Não venha ao caso. Por que estava me seguindo? Pergunta Daniel. Então, essa moça aqui é uma tal de Rokun. Nome estranho, né? Trocando uma ideia com o Daniel. E aí, dupla página. Essa dupla página é a última página que tem. Aqui eu vou mostrar para vocês. Aí, eu terminando essa página aqui, a gente vai para o mangá do outro aqui do... Cara, eu esqueci o nome de João Dito. Ah, cara, eu não gosto de manusear esse livro. Dá medo de estragar. A garota e o Daniel. Mando ali tal. Sei que é difícil de ver pela webcam, porque a resolução é ruim, mas eu não acredito que tem. E continua aqui. Não sei do que está falando o senhor. Só quero um isqueiro, disse. Claramente a pergunta a incomodou. Virou-se para os amigos e seguiram para um café próximo. O grupo sentou perto da vitrine e encarou Daniel pelo vidro. Bem-vindo a Tóquio, branquelo. Falou para si mesmo. Pôs a mochila sobre os ombros e continuou a andar em direção ao Hotel D. Daniel, né? No café, Rokun pegou o telefone e descou um número. O saguão do Hotel D era humilde, mas limpo. Daniel aproximou-se do atendente atrás do balcão que, curioso, tinha a impressão de já tê-lo visto antes. Como posso ajudar? Perguntou o atendente. Gostaria de um quarto para três dias. O atendente entregou um registro eletrônico para Daniel. São 35 mil ienes. Vou precisar do seu passaporte ou alguma outra identificação. Daniel observou sua lista de documentos na tela do touchscreen. Selecionou a opção registrar-se e passou o passaporte em inglês pelo leitor. Bem-vindo ao Hotel D, Mr. Brooks. Brooks é um nome falso, provavelmente, né? Daniel contou o dinheiro sobre o balcão e pôs uma foto de Angela ao lado da pilha de dinheiro. Perguntou. Você já viu essa garota? Daniel fala, né? Para o balconista. Não, não que eu me lembre. Mas recebemos muitos estrangeiros aqui. Tivemos anúncios no AAA. O velho orgulhoso apontou o guia AAA de hotéis sobre o balcão. Acredita que essa foto tem mais de 50 anos? Fala o balconista. AAA faz referência a uma empresa de viagens e semelhantes. Que produz revistas e guias. Um pouco similar ao guia quatro rodas brasileiro. Ah, tá. É tipo assim, um hotel de renome, blá, blá, blá e tal. Então ele falou, não, não me lembre. Não que me lembre. Nós recebemos muitos estrangeiros aqui. Tivemos anúncios no AAA, tipo uma revista popular. O velho orgulhoso apontou, né? Guia AAA de hotéis. Olha, hotéis. Sobrou o balcão. Acredita que essa foto tem mais de 50 anos. Ou seja, é um hotel velho, antigo, tradicional e tal. Daniel olhou a foto no livro. Era exatamente a mesma de seu cartão postal. O atendente continuou, seu quarto é no terceiro andar, número 313. Basta ligar para a recepção se precisar de algo. Além disso, servimos café da manhã aqui, no saguão. Seu quarto era pequeno, mas confortável. Daniel desfez as malas e começou a montar sua Metal Storm, a arma dele. E veio toda desmontada. Cada pedaço em um compartimento diferente da mochila. Ele abriu o compartimento secreto no fundo da bagagem e tirou uma caixinha contendo os seus tranquilizadores. Que arma, né? Que é uma arma de tranquilizante. A mão de Daniel coçou. Ele olhou para a tatuagem em sua mão pela primeira vez desde que saiu de LA, Los Angeles. Estava vermelha e irritada. Como se tivesse sido feita há pouco tempo. Ele tentou esvaziar a mente. Puxou um antigo celular de sua mochila e conectou ao óptico. O celular pertencia a Angela, quando ainda morava em LA. O óptico podia baixar o histórico de ligações do aparelho e compará-lo aos números japoneses de Tóquio. Haviam 30 ligações para o Japão. Algumas para o Hotel D, alguns celulares não identificados e uma para um telefone fixo na cidade. Já fora de uso. Em nome ou no nome de Kendra Price. Daniel procurou o nome e o número no banco de dados e encontrou um documento e uma foto de alguém que ele não reconhecia. Entre os dados, havia o endereço atual. Era em Rappong Reels. Rappong Reels. Assim como Angela, Kendra Price estava no país ilegalmente com um visa expirado. Visa é... Passaporte. Visto expirado. Em todo caso, parecia um bom lugar para começar. Ele pôs a pistola no cinto, pegou o cartão postal e saiu do quarto. Passou pelo balcão e viu o atendente. Com licença, disse. Sim, respondeu o atendente. Quanto tempo faz que trabalhe aqui no Hotel D? Ele responde. 20 anos, Mr. Brooks. Nunca faltei um dia. Por que a pergunta? Só curiosidade. Daniel sorriu e deixou o hotel, caminhando para o crepúsculo de Shinjuku. E assim acabo o capítulo 4. E aí... Aqui é uma imagem de página dupla para vocês. Página, página dupla, página dupla. Eu não sei qual a representação do Shutaka aqui, mas eu acho que deve ser a Rua Sombria de Shinjuku, né? Não sei, mas é bacana, hein? Lindão, né, cara? Cara, o Shutaka é foda, cara. Deixa eu ver aqui. É meio onírico, né? É meio onírico. É desfocado e tal. E aí indo para o capítulo 5, eu tenho mais uma imagem aqui. Vou mostrar para vocês também. E capítulo 5 a gente lê na aula que vem. Vou dobrar aqui. Esse é o Daniels. E a mocinha aqui, a Rukun, né? Fica o nome dela essa. Bonito, né? Então na aula que vem a gente continua. Capítulo 5 é o Juiz e Jurado. O nome do capítulo. Juiz e Jurado. Deixa eu marcar a página. Na página 8... Página 53. 53. Capítulo 5 ele é... Deixa eu ver se ele é longo. Não tenho uma ideia. Não, ele é curto. Talvez dê para ler dois capítulos também na aula que vem. Eu sei que eu estou lendo devagar, pessoas. Mas é para não acabar com o livro muito rápido. O livro é curto. Daria para eu até os 5, 7 aqui. Eu leio 5 ou 6. Não sei. Não, mas eu não quero. Então é só acabar o livro muito rápido. É acabar a graça. Eu quero me degustar no livro, né? Então eu lembro bem do primeiro... Do primeiro, não. Do segundo capítulo em geral. Do terceiro que eu li agora, né? Tem que lembrar, né? E do quarto que eu também li agora. Então tem que lembrar, né? Mas vamos dar uma revisada no capítulo 2, no capítulo 1. Só para recapitular. O que aconteceu até o momento, né? Para a gente ter uma noção do que está falando. Então a gente é apresentado por aquele personagem estranho, né? Que é o Xi, né? O Xi é um cara com poderes paranormais. E ele... Ele é um tipo de assassino, né? Ele está em Aeropong. Aí ele tem ali uma apresentação básica de um cenário urbano, decadente, mafioso do sub-mundo. E o Xi, ele é um cara com uma papoula... Vermelha na lapela, né? E aí fala um pouco dele. E o Xi, na casa noturna, ele... Interagindo ali com a galera da mafia e tals. Com o seu terno branco. E ele acaba matando um cara. Na verdade, ele esvazia o lugar, né? O local. E ele pega uma bereta e ele mata o Kami, né? O Kami é um velho morcego, tá vendo aqui? Tanto é tudo uma introdução desse personagem importantíssimo que eu esqueci completamente. E eu estou relendo agora. Sou um cabaço. Cacete. Saiu o Xi, erguei uma mão, invadiu o local. Clique, clique, clique. Nananana. Ele é tipo um mago, tipo um vampiro, tipo um demônio. Ele é tipo um yokai. Nossa, que mistureba, né? Então, ele meio que mata um cara. Amando, aparentemente, de alguém, né? Ele está trabalhando para alguém. Aí, depois que ele mata o cara, ele vai encontrar a moça. Tem toda uma narrativa aqui da situação, do contexto. Rito gritou de horror quando o Xi pulou em sua direção. Rito é o cara que ele matou. E foi reduzido a ossos em segundos. Foi bem brutal a morte do Rito. Rito-san. E é isso, por enquanto. Aí, mostra um pouco dele. E mostra ele voltando para casa. Isso é central, porque ele volta para casa no sentido de... Vou trocar uma ideia com uma pessoa aqui. Que é a Azrin. Azrin não morreu, tá? Azrin, ela não foi comida, aparentemente, por ele. Porque ela estava viva depois, né? Ela é tipo a mandante do crime, aparentemente. Xi tirou a papoula da sua lapela, colocou atrás da orelha de Azrin, enquanto ele beijava sua testa. O brilho vermelho retornando aos seus olhos. Esta flor é para você. Deixe-me contar a história de Bakemono. A luz solitária foi escouro. De repente, a sala foi engolida pela escuridão. Estou indo chegar a matar a Azrin, não. Eu pensei que eu tinha matado a Azrin. Azrin está viva. Foi parar indo no Peru depois, né? Coitado. Enfim. Só para relembrar um pouco do primeiro capítulo que eu estou relendo aqui. Mas, é. Eu sou ruim de memória mesmo. Cara, eu estou quase na meta do livro já, mano. Estou falando para vocês. Se vocês forem ver, está aqui já. Aqui. Um dedo inteiro já. Vai muito rápido. Tem dois dedos ainda para ler. Estou em um terço do livro já. Vou ver. Quase um terço, é. Um terço mais ou menos lido. Não é rápido demais, porque as páginas são muito grossas. Elas são páginas de cartolina. De todo modo, não obstante. Vamos ler outro mangá agora. Para matar o tempo, tá? Matar o tempo da aula. Depois que acabar essa aula aqui de 15 minutos. Que está faltando 15 minutos. Aí eu vou fazer o plantão de dúvidas. E no plantão de dúvidas. Eu vou ficar olhando para a parede. Interagindo com as coisas que tem que fazer aqui no background, né? Capadura também. Esse aqui, ó. Junjito. É bonita essa edição, cara. Outra edição. Ela tem um relevo na capa que você não consegue nem ver. Mas se você tombar ela assim, você vê vários desenhos assim em relevo. Baixo relevo. Em baixo relevo na capa e na contra capa também. Na capa de trás. Tem que ter uma luminosidade para dar um brilho, né? Que ela dá um destaque na capa. Muito bonito, cara. São muito chiques também. Aqui logicamente, bem menor. Bem mais compacto. Dá para levar na mochila. Eu não vou levar aquele trambolho na mochila. Traga o livro, né? Mas aqui tem todo um esquema assim da capa. Quando você mexe com ela, com a luz assim. Ela mostra as... Ela mostra isso aqui, quer ver? Ela mostra essa contra capa aqui, né? Da história. No baixo relevo. Da capa. São os yokais do autor aqui do Junjito. É chique pra cacete. E como eu terminei de fato um capítulo inteiro. Eu vou começar um capítulo do início agora. Eu tinha terminado o capítulo anterior. Agora é um capítulo novo. O capítulo anterior foi passagens seguras. Fim suave. Fim suave. Suave a Deus, na verdade. Suave a Deus. Suave a Deus foi uma história bem interessante. Esse livro, ele começa meio ruim. Mas ele vai engrenando. O Junjito, ele perde um pouco a mão da... Do terror. Mas ele vai começar a engrenar e fica bom no meio. Tá bem legal agora. E o próximo capítulo... É um nome surreal. É Dissecação-chan. Dissecação-chan. Dissecar é... Dissecar. É tirar os órgãos, né? Fazer... Sei lá. Dissecar, né? Tirar tudo. Dissecação-chan. Suave, né? Aí tem a mocinha da Dissecação-chan aqui pra mostrar pra sua mocinha. A cara da mocinha. Disseca-chan-chan. Com seu bisturi e sua tesourinha. E lasqueira, né? É a seguinte, ó. Hospital Universitário Central. Sala de Dissecação. Agora, daremos início à aula prática de Dissecação. Cada grupo de quatro estudantes vai dissecar um corpo no período de três meses. Como futuros médicos, vocês devem fixar bem nas suas mentes a estrutura do corpo humano. Antes de mais nada, faremos um minuto de silêncio em respeito a estes nobres cadáveres. Agora, cada um... Um grupo ali de quatro pessoas, um cadáver ali. E ele fala... Agora. Muito bem. Vamos começar. Por favor, abram os sacos. Aí cada um tem um cadáver ali de um defunto. Em frente a ele. Ei, Tetsuro. Abre você. Você abre. Ok. Ele fala. Ele abre o zíper. E é uma mocinha. Jovenzinha de uns 20 anos. Que é a mocinha do Dissecação-chan. Você encontrou aqui. Que eu mostrei pra vocês já. Morta. A doadora é bem jovem. Até que é bonitinha. O rosto dela não está rosado demais? Pergunta. Parece até que está viva. É uma mocinha bem bonitinha mesmo. Os caras que abriam tem uns veião ali e tal. Mas o dela é bonitinho. Aí... Até parece que está viva. Outra página. É... Ah? O que foi isso, Tetsuro? Pergunta o cara. Ah? O que foi isso, Tetsuro? Pergunta ele. É. E o olho dela abriu. Parece que ela piscou. O cadáver abriu os olhos. Fala o cara. Ah, mentira. Não é possível. Estou falando a verdade. Aí o outro médico olha ali. O legista. Põe a mão no rosto. Ah! Ele volta pra trás. O que foi, Kamata? Não está fria. Este corpo está vivo. Ei, vocês aí. Parem com a bagunça e trabalhem direito. Fala o supervisor deles. Aponta no dedo. Professor, esta pessoa ainda está viva. Aponta um dos caras ali. Como? Como é? Não diga bobagens. Mas a temperatura do corpo? Fala ele. Aí o cara fala aí. Olha assim. Ele põe a mão no pescoço. Hum... Está quente. E essa elasticidade da pele é diferente dos cadáveres preservados informal. Eles estavam fazendo a dissecação em cadáveres informal, né? Ele põe assim a elasticidade da pele. É diferente de cadáveres informal. Aí ele põe assim no rosto da mão dela, assim, né? E hã? Todo mundo assim olhando. Agora ela sorriu. E ela sorriu mesmo. Está viva. Fala a galera. Ei, você. Abre os olhos. Fala o médico olhando para ela e balançando os ombros, assim. Ei. E ela abre os dois olhos. Pá. Como vocês descobriram? Acorda a mulher levantando a cabeça, assim, com os peitos para fora. O quê? Quem é você? O que está fazendo aqui? Pergunta o médico. Como conseguiu se misturar aos cadáveres? Bem, é aqui que dissecam os mortos, não? Eu quero ser dissecada. Eu quero ser dissecada. Fala ela. Ok? O quê? Fala o médico igual eu. Ok. Me dissequem. Fala ela. Põe a mão na barriga assim. Me dissequem. Rápido, rápido. O que você está dizendo? Vou chamar a polícia. Ela é louca. Ah, está fugindo. Sai a moé pelada. Ho, 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 ho. Gritandinho. Procuramos em todo lugar, mas ela sumiu. Como corre? De qualquer forma, vamos avisar a polícia, falando os médicos. Todos devem voltar ao laboratório. Você também com a camata. É o camata. Certo. Aí ele pensa. Será que? Não pode ser. É o camata. Hospital Universitário. Vocês ouviram? Aquela mulher apareceu de novo, se fingindo de cadáver em outra faculdade. Parece que gritou. Me dissequem. Deve ser um novo tipo de perversão. Definitivamente anormal. Ouvi dizer que aparece nas ruas também. Implora as pessoas para que a dissequem. Já se tornou lenda urbana. Mas nós a vimos com os próprios olhos, né? Falando os caras. Não é Tatsuro? Ah. Ah, sim. No que você estava pensando? Não. Não é nada. Aí ele continua em pensamentos, né? Aquela mulher. Quanto mais penso nela, mais ela me lembra alguém. Tatsuro pensa consigo mesmo. Com certeza é a Huriko Tamiya. Huriko Tamiya. Aí. Oi, Tatsuro. Vamos brincar de médico? A Huriko é uma amiga de infância dele. De médico? Ele lembrando da infância, né? Quando você crescer vai ser médico, não é? Pergunta ela quando era criança. Sim, meu pai me disse para ser médico. Fala o Tatsuro. Aí mostra a casa dele e eles brincando. Doutor, estou com dor de barriga. Fala a mocinha aqui. Enquanto tu levanta a blusa. É pedofilia, tá? Mas entre crianças. Então não é pedofilia. Vamos dar uma olhada enquanto ele pega o estetoscópio. Sim. Isso é de verdade. Que legal. Fala ela. Ganhei do meu pai um estetoscópio, né? Aqueles negócios lá. Aí ela chega e fala. Ganhei um bisturi também? Pergunta ela. Ele nunca vai me dar um bisturi. Fala ele. Ah, traga um na próxima vez. Fala ela. Hã? Não posso. Você pode pegar um na clínica do seu pai. É só trazer escondido. Ele nunca vai saber. Aí, clínica cirúrgica Kamata. Tatsuro, o que foi? Fala a enfermeira. Seu pai está atendendo um paciente. Quer alguma coisa? Pergunta a enfermeira. Não. Só quis dar uma passada. Já vou para casa. Fala ele enquanto esconde um bisturi nas costas. Com a mãozinha nas costas. Tá certo. Volte sempre. Fala a enfermeira. E o Tatsuro roubou o bisturi lá. Eleva o bisturi para a mocinha. A mocinha fica com olhos vidrados no bisturi. Uau! Um de verdade. É tão legal. Tome cuidado porque é bem afiado falar a ele. Eu trouxe algo incrível comigo. Fala ela. Viu só? Um sapo. Ele olha um sapo. Ok. Segure firme. Ela fala para ele segurar o sapo. E ela destripa o sapo. Passa o bisturi na barriga do sapo. E abre o sapo inteiro. Tem os órgãos do sapo ali. Meu Deus. Vive secção no sapo. Ele. Que nojo. E ela rindo. Ha 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 ha. Aí o sapo se mexe. E pula. Enquanto as tripas caem. Para fora. Porque abriu a barriga do coitado. Ele põe põe. O sapo vai embora. Você vai me dar esse bisturi. Não é Tatsuru? Por ter deixado o sapo escapar. Já que você deixou o sapo escapar. Você vai me dar o bisturi. Mas. Tenho que devolver para onde estava. Fala o Tatsuru. Não. Se não me der. Falo para o seu pai que você roubou. Ameaça a menina. Pronto. Vê se segura direito. Fala ela. Se deixar escapar de novo. Vai se ver comigo. Aí. Eu acho que era um gato. Gato. E ela abriu o gato. Não é misturizada. Ei Tatsuru. O que você e a Ruriko andam fazendo escondidos? Pergunta os amigos. A gente viu vocês. Estávamos dissecando um rato. Estavam dissecando um rato. Pergunta o cara. Era um rato. Não era um gato. Mas tudo bem. Que coisa mais animal. Fala um amigo dele. Ei. Não fiz nada. Ela quem dissecou os bichos. Fala ele. Mas você fica segurando. É o cúmplice dela. A história já se espalhou na escola. O apelido da Ruriko é dissecção san. Dissecção tchan. Dissecação tchan. Dissecação tchan. E você é o dissecação cun. Ha ha ha. Cun porque é masculino. Tchan porque é feminino. Aí os caras já ganham até apelido já na escola. E aí ele com ela no cantinho da escola. Ei. Você está me evitando ultimamente. Fala ela. Claro que não. Fala ele. Tudo bem. Quero dissecar uma coisa maior. Quero que me ajude. Fala ela. Uma coisa maior. Pergunta ele. Um cão ou um gato. Não está cansado de sapos e ratos. Pergunta ela. Um cão ou um gato. Vamos parar com isso. Fala ele. Se não me obedecer. Vou dissecar você. Fala ela. Ameaçando ele. Com o bisturi na mão. Isso. Vou fazer isso. Vou dissecar você. Que ótima ideia. Fala ela. É louca. Não. Ele corre. Socorro. E ela com o bisturi. Pare. Vou te dissecar. Pare. Vou te dissecar. Fala ela. E ela com um sorriso. Aí do nada. Ela começa. Ter uma dor de barriga. Sei lá. Alguma coisa assim. Ai. Ai. Minha barriga. Não sei o que lá. Tatsuro. Me ajude. Fala ela. Minha barriga está doendo. Fala ela. Aí. Ele continuou correndo. Vai embora. E sumiu. Já se passaram oito anos. Nunca imaginei que ia reencontrá-la assim. Então oito anos depois. Não sabemos o que aconteceu com a barriga dela. Mas aparentemente ela teve um. Um colapso. Né. Tal e tal e tal. Quase matou ele na brincadeira. Na brincadeira. Claro. Já se passaram oito anos. Nunca imaginei que ia reencontrá-la assim. E agora. Ela quer. Ela quer ser dissecada. Quer ser dissecada. O que aconteceu para ter essa mudança. Mas. Sem dúvida. Ela ainda é obcecada com dissecação. Que coisa horrível. Aí ele está andando assim. No lado de um prédio ali. Num canto ali. Com umas. Um bagulho do lado. Uma grade do lado. E encontra ela. Atrás de uma árvore. E ela olha atrás da árvore assim. Carinha assim. Você não é o estudante de medicina daquele dia. Pergunta. Tem um pequeno favor a pedir. Fala ela. Poderia me dissecar. Hihih. Que sorrisinho. Aí ele corre. Desesperadamente. E vai para casa. E tranca a porta. Eu cheguei e falo. Ufa. Enquanto entra na porta. E entra no quarto dele. E encontra ela na cama dele. Pelada. Nua. Esperando. Olhando para o teto. Ele. Ah. E bam. Bate na parede. Como conseguiu entrar? Pergunta. Ei. Você é o Tatsuro. Não é? Fala ela. Fiz coisas terríveis com você. Sempre quis pedir desculpas. Fala ela. Mas você se mudou logo depois. Só acho que. Só acho que você também foi um pouco mal. Fala ela. Afinal eu estava mesmo com dor de barriga. E você não quis me ajudar. Depois daquilo continuei tendo muita dor de barriga. E a minha infância foi difícil. Porém nunca parei com as dissecações. Mesmo com a dor de barriga. Com o tempo. Cansei de só dissecar. Não era suficiente. Depois. Em vez de dissecar. Comecei a querer ser dissecada. Cansei de só dissecar. Não era suficiente. Depois. Em vez de dissecar. Comecei a querer ser dissecada. Ser dissecada. Não acha que é muito mais excitante do que dissecar? Ah. Só de pensar nisso. Fico louca. Fala ela. Pensando com as pessoas enfiando a mão no corpo dela. E abrindo o corpo dela. Enquanto dissecam ela. Tchau. Ah. Agora estou cheio de tesão. Fala ela. E ainda por cima eu vou ser dissecada pelo meu primeiro amor. Aí ele. Ah. Pare com isso. A dissecação vai te matar. Não me importo. Fala ela. Você vai fazer da forma certa. Afinal é estudante de medicina. Vamos. Abra minha barriga. Com isto. E dá o bisturi na mão dele. Arranque as minhas vísceras fora. E observe tudo com atenção. Aí ela mostra o corpo dela. Ele. Ah. Aí o corpo dela começa a mutar e transformar por algum motivo. Com uns barulhos. Me disseque rápido. Fala ela. Me disseque rápido. É um pesadelo. Fala ela. Enquanto corre. É só um pesadelo. E corre. E a barriga dela é toda deformada por algum motivo. Estranho. E ela gritando com prazer. Ah. Alguma coisa assim. Ele correndo. E dois minutos de leitura. E vai acabar o tempo. Não vai dar pra terminar o capítulo. Não vai. O capítulo é longo. É. Lascou-se. Eu vou ler depois. Eu vou terminar o capítulo na parte de... De... Debate. Do curso. Porque é um capítulo muito interessante. Vou terminar esse capítulo. Não tem como não terminar. Aí. Hospital Universitário Central. Muito bem. Hoje iniciaremos a dissecação do estômago e de outros órgãos internos. Este é o momento maior. Este é o aumento maior. O aumento. Não sei. Uma parte do corpo. O aumento maior. Levante-o. Isso. Dessa forma podem ver o sistema digestivo. Ei. Tatsuro. Ah. Fala ele. Ontem estava navegando num site de encontros. E acabei vendo um post bem estranho. Estranho como? Pergunta. Estava escrito. Procuro rapazes maravilhosos que possam me dissecar. Só pode ser daquela mulher não. É né. O que disse? Fala ele. Põe na mão na cabeça assim. Meu Deus. O que foi Kamata? Se está passando mal, deite-se. Aí ele meio que. Cacete. Que coisa louca. Aí ele está falando no jornal aqui. Depois da sala de cirurgia e tal. Da aprendizagem dele. Queria. Aprendizagem médico né. Cirurgião. Este é o Jornal da Sete. Hoje por volta das três horas no centro da cidade. Uma mulher foi esfaqueada no estômago. O agressor morava no apartamento onde o crime ocorreu. Quando começou a gritar sem controle. E ficar agitado. Os vizinhos chamaram a polícia. Logo depois. Uma mulher com ferimentos graves foi encontrada no local. Então o cara começou a gritar sem controle. Ficar agitado. E dá esse negócio. Aí eu paro aqui porque vai acabar o tempo da aula. Eu continuo na próxima. Eu vou continuar isso aqui. Isso aqui não dá para não. Tá muito intrigante. Falei que o Jujitsu começa a empolgar. Ele começa a ficar bem legal depois. Porque eu estou na metade do mangá. Aí ele começou a desenvolver umas histórias bacanas. Aí. Próxima metade. Então pessoas. Aguenta o tranco aí no BS YouTube. Que isso aqui está da hora. Não consigo parar. Tá bom pra caramba. Cadê a matéria? A matéria lá. Art2B. 22. Iniciar a sessão. 22. Intetiva 2B. Sinjuku. Escrevi errado. Leitura da obra. Obra. Ok. Isso aí é o que? Debate? Debate, né? Eu não lembro. Punho aqui, cara. Colocava aqui. Desdobramento e debate. Desdobrar. É assim, né? A coisa que eu errei. Tudo bem, tudo bem. Quero ler logo. Quero ler logo. Tá instigando isso aqui. Quero ver o que aconteceu com a moça pirada aqui. Porque isso está muito surreal, cara. Então esse palito aí que eu estou fechando aqui. O componente curricular. Ele. Tá certo, né? Tá certo. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Câmera. Microfone. Ok. Desdobramento, debate, fixação de conteúdo, blá, 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 blá. Colando aqui. Então, pessoas, de novo aqui, voltando. Vamos continuar até o fim desse capítulo. Depois do fim desse capítulo, a gente parte para o desdobramento, barra, fixação de conteúdo, barra, enche a sua linguiça. Mas, vamos terminar esse capítulo, tá? Não tem como não terminar esse negócio, não. Eu acho que é triste deixar vocês saberem o que aconteceu aqui. É só um capítulo mesmo? Vamos lá. Então, continuando aqui. Os vizinhos chamaram a polícia. Logo depois, uma mulher com ferimentos graves foi encontrada no local. Ela foi submetida imediatamente a uma cirurgia. Seu estado de saúde não apresenta riscos. No interrogatório, o homem disse que fez aquilo porque a mulher pediu para ser dissecada. Mas esclarecimentos serão ouvidos em breve. Segundo informações que chegaram, que acabaram de chegar, a mulher que foi esfaqueada sumiu do hospital. Apesar dos esforços da equipe para detê-la, logo depois da cirurgia, ela fugiu do prédio. A polícia vai continuar as investigações para obter mais informações sobre a vítima e para onde pode ter ido. Suspeita-se que possa haver ligação com o caso da mulher que entrou na sala de dissecação do hospital universitário e... E aí parou na reportagem mesmo, porque a reportagem vai até aí mesmo. Universitário... E a gente já sabe o que aconteceu. Ela entrou nos hospitais universitários e pediu para ser dissecada mesmo. Só pode ter sido ela, falam dos caras. Parece que o agressor enlouqueceu depois de cortar a barriga dela. E ouvi dizer que os médicos que tratavam dela também apresentaram distúrbios mentais. Como? Por quê? Sei lá. Bom, boatos. Sempre são exagerados. Para o Riku Tamiya, para onde pode ter ido? Pergunta-se mentalmente o Tatsuya, o cara aqui. Será que ficou satisfeita depois de ter a barriga aberta? Aprendeu a lição? Se pergunta ele. Acho impossível que a pronte de novo. Será que ela vai continuar atrás de mim como um pesadelo? Ou será que nunca mais vou vê-la? Ele lembra dela, né? Vinte anos depois. Caraca, vinte anos! Agora daremos início à aula prática de dissecação. Ele já é um doutor veterano, mestre e tal. Os ensinam nos outros, né? A aula prática de dissecação. Abram os sacos após um minuto de silêncio, fala ele. E comecem. Aí abre aqui, tem um velhinho ali, outro velhinho aqui, outro velhinho ali. E dentre esses velhinhos, tem um cara que fala Doutor Kamata. Pois não, fala ele. Por favor, veja só este cadáver. Por favor, veja só este cadáver. Aí ele olha pro cadáver. Há tantas marcas de sutura. Aparentemente, esta mulher travou uma batalha contra uma doença bem grave, não? Fala o cara ali, né? O médico. O cadáver na bandeja. Hum, pode ser. Aí ele olha assim. Ah, ele reconhece. É aquela mulher toda cheia de cicatriz, assim, toda costurada, toda suturada. No braço, na perna, na barriga, no peito, tudo suturada. E ele olha assim. Não pode ser. É a aruricotamia, fala ele. Agora está morta mesmo. E parece que continuou tentando ser dissecada. Desta vez, será realmente dissecada. Sem nenhuma interferência. Aí ele bate as mãozinhas e tal. E olha pra ela, né? Bom, passemos para a dissecação dos órgãos internos. Universidade de Medicina Yamate. Observem com atenção os músculos na parede abdominal, enquanto prosseguem com a dissecação. Ah, doutor Kumata. O quê? O que aconteceu? Fala ele. Veja só isso, doutor Kumata. Aí eles abriram, né? O doutor Kumata. Ah! Enquanto eles olham pra dentro do corpo da... Oh, rapaz, é o... Corpo da Rumiko, né? Daquela moça lá que é a dissecação tchana. Da tal da... Da Rumiko e a Tamiya. E dentro do corpo dela, depois de aberto, os órgãos internos... Isso não consta em nenhum livro de anatomia. Os órgãos internos dela são... É... Alienígenas. Sapos, ratos, morcegos. Tudo que ela dissecou em vida. Minhocas, algumas coisas aleatórias. É um monstro interno com ovos e tentáculos e... E Jesus amado. É, meu filho. Pesado, hein? Então, os órgãos internos dela são... Isso. Não consta em nenhum livro de anatomia. De fato, não consta. E aí... É... Aparentemente, ela tá rindo e viva. Ficação tchana. Rindo, satisfeita. E os médicos em volta... Com os monstros do corpo da moça. Que louco, velho. Que história da hora. É, o nosso querido Jundito... No seu ápice. No ápice, no sentido... No seu nível normal, posso dizer assim. A história foi legal. Bem legal mesmo. E assustador, assim. Bizarro, né? Surreal, mas da hora. Bem legal. Então... É... A próxima é Pássaro Negro. Eu não vou ler. Vou ler lá na TPC. Na escola. Vou acabar daqui a pouco o livro. Já tô na mais da metade já. Vocês ficam com essa história da dissecação tchana. Pra aula de hoje também. Junto com a história de Tinjuco. É... Então fica com essas duas, tá? E agora vou de plantão mesmo. Dei mais um extensãozinho aí de... De um... Uns dez minutos de aula, né? É... De extensão de aula. Porque eu peguei uma parte dessa segunda metade. Pra ler um pouco do mangá. Pra vocês não ficarem no meio da história. E acho que vocês estão pelo menos sabendo o fim da história, né? Então tá ótimo, né? Mas foi louco essa história, cara. Cara. Da hora. Mas não é meu tipo. Assim, eu não sou de terror nem nada. Mas Junji é um cara que eu pago o pau. Mas... É... Eu não é meu tipo de história. Eu não sou de... Fã desse tipo de coisa. Sou mais um fantasia e tal. Eu não curto tanto assim. Terror. Mas foi legal. Mas é aí, pessoas. É... É isso, tá? É... Vou cortar aqui o webcam e o microfone. Até a próxima. Semana que vem a gente continua. Permesa? Então, falou-se aí. Até breve. Pro BS YouTube. Falou, galera. Desculpa aí. Estendi um pouco mais. Mas tinha que estender, né? Ficou uns minutinhos a mais pra terminar a historinha do YouTube. Junjiito. Então é isso aí. Agradecido. E até a próxima. Falou-se, pessoas. Ficou uns.